Eu sou uma pessoa que eu vivi, eu vivi tudo isso que eu falo para vocês. Além de eu trabalhar junto à área financeira desde os meus 16 anos de idade, eu trabalhei com a Orbital Mastercard, que emite os cartões Mastercard no país. Eu trabalhei com finanças dentro da área de empréstimo pessoal, crédito pessoal, liberação de cartão de crédito. Então, dentro dessas áreas, eu conheço muito bem, até mesmo de score. Foi quando nós criamos o score. Então, muitas vezes, a gente tem o cartão de crédito, aceitamos esse cartão baseado ao relacionamento para depois dar upgrade aos novos cartões. Mas nem sempre isso acontece. Porque muitas vezes, no meio do caminho, coisas vão acontecer. Gerente vai ser demitido, gerente vai sair da agência, gerente vai ser transferido, gerente vai ser promovido. E tudo aquilo que ele falou no gogó cai por terra. Aí chega aquele período que você combinou com o gerente que seria promovido um cartão para você melhor. O novo gerente fala, não consigo. Aqui nós não temos nada registrado. Aí acontece o quê? Começa tudo de novo do zero. E aí as pessoas acabam cansando, ficando chateado com as instituições por não me dar um cartão adequado ao meu perfil. E como que eu busco, então, o cartão de crédito com altos limites? Pois bem. Quando vocês viram que houve uma explosão referente a bancos digitais, para ganhar o mercado, esses bancos digitais tiveram que fazer o quê? Chamar o cliente para o mercado. Vocês se lembram que o Nubank, quando ele lançou o cartão de crédito, eu cansava de ver membros do canal com 40 mil, com 25 mil, com 30 mil, 50 mil de cartão limite do Nubank. Eu via membros do canal com esse limite. De repente, passaram-se um, dois, três anos, o Nubank começou a desovar R$50, R$100, R$200, R$300, em sua maioria. Em sua maioria. E aí, veio outros bancos, como o Banco Original, o C6 Bank, BMG, Nect, Sofisa, e começou a liberar limites de cartões de crédito mais elevado, ganhando, então, os clientes aquele limite e dando assim. Ao entender que o Banco Digital me quis, já o grande banco não me quer. Então, eu vou trabalhar com o Banco Digital. O gosto hoje pelo Banco Digital, para muitos, é devido ao alto limite que tem. Aos altos limites que o banco deu. E como que eu faço, então, agora, Leandro, para eu poder ter um cartão de crédito bom, com limite alto? Gente, é bem simples. Muito simples. Primeiro, o banco vai enxergar tudo baseado ao seu endividamento. Prestem bem atenção nisso, tá? Que eu vou entrar num ponto com vocês, porque, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu vivi, eu vivi tudo isso que eu falo para vocês. Além de eu trabalhar junto à área financeira, desde os meus 16 anos de idade, eu trabalhei com a Orbital Mastercard, que emite os cartões Mastercard no país. Eu trabalhei com finanças dentro da área de empréstimo pessoal, crédito pessoal, liberação de cartão de crédito. Então, dentro dessas áreas, eu conheço muito bem, até mesmo de Score, que foi quando nós criamos o Score. Muitas pessoas acabam buscando pelo cartão de crédito, sem entender que, por trás daquele cartão que eu vou buscar, eu posso ser aprovado a um cartão Black, Infinity, Platinum, Gold, com limite mínimo. Ter um cartão Black com limite de 5 mil reais, 10 mil reais, é muito comum no Brasil. É muito comum no Brasil. Se você pegar aqui o Clóvis, ele foi aprovado no América Express dos Estados Unidos, com mais de 50 mil de limite. Se você pegar o meu aqui, 50 mil de limite, no cartão América Express, TPC. E você vê aqui no Brasil, o América Express do Bradesco, foi aprovado com 14 mil reais. Você vê o de Santander sendo aprovado com 8 mil reais, 20 mil reais, 22 mil reais. TPC. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte. O banco, o sistema, vai buscar informações de mercado. O que você tem entendendo aí o que você tem enfrentando ao mercado. Renda, movimentação, pagamentos, consultas, relacionamento, dados bancários, dados de mercado, atrasos de mercado, atrasos, endividamento, perdas. E é muito comum você ouvir até advogado falar para vocês. Se vocês pegarem uma dívida que está atrasada lá do Serasa e trazer de volta à tona e pagar essa dívida, o banco vai mandar para o Banco Central, o Banco Central vai analisar os dados, vai colocar você no relatório, e ali você vai ser queimado. E é muito comum qualquer advogado falar isso, que tenta entender essa área. E eu falo para vocês com toda propriedade. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu desafio qualquer advogado a tentar me mostrar isso daí, porque eu mostro o meu. Porque eu fui para o SPC por vários bancos. Eu fui processado. Eu fui protestado. E eu mostro a vocês que eu paguei todas as minhas dívidas. E eu não tenho sequer um asterisco no relatório do Banco Central. E tem advogado que nem sabe o que é esse asterisco. Tanto que eu já orientei vários advogados referente a esse mapeamento. Então, quando você tira uma dívida que você está devendo e você quita ela, não é para aparecer no relatório nenhum do Banco Central. Porque eu tenho o meu histórico, eu paguei e eu tenho todos os cartões que você sabe. E o Clóvis participou de uma parte da história comigo. E eu falo isso para vocês porque muitas pessoas tentam ter um cartão de crédito bom e ficam com medo de pagar uma dívida atrasada, porque houve esses comentários no TikTok, principalmente, porque depois eles querem vender o curso deles, você sabe, né? Depois vem um cursinho por trás. Então, é muito comum ouvir isso daí. Mas eu tenho aqui comigo o meu relatório do Banco Central. Eu não tenho asterisco nenhum. Eu não tenho X nenhum de dívidas que eu tive no passado e paguei. E quando você paga uma dívida, você mata aquilo ali. Você tem que tirar aqueles dados seus de mal pagador. Enquanto você tem as dívidas ativas, você é considerado um mal pagador. Não adianta buscar cartões de crédito bons se você tem dívidas passadas. O banco, em algum momento, vai saber disso. Então, eu falo isso para vocês, que as pessoas precisam entender que não adianta eu querer ter um cartão de crédito Black, Infint, Platinum com marcações de mercado. Então, se eu tenho dívidas, eu causei problemas, eu não tenho confiança a impedir um cartão bom ainda, segura a confiança. Quando você tiver a confiança, você fala, meu score está bom. Porque o que você tem? Como que você sabe em que momento você pode pedir um cartão de crédito bom? Mapeia seu score. Verifica seu score com Serasa, Boa Vista, Code e SPC Brasil. Qual que é a sua renda cadastrada? Agora, quantas consultas você tem? O que o Serasa fala sobre você, sobre endividamento? O que o Boa Vista fala para você? Vai pegando essas informações, que é o que você tem. Puxa o relatório do Banco Central, os últimos cinco anos, e analisa o relatório. Olha ao lado direito. Neste lado de cá, você vai ver o lado de endividamento. Verifica o grau que você tem de endividamento. O banco não vai enxergar dessa forma. O banco tem uma outra metodologia de calcular. Mas, basicamente, você tendo essas informações, já está um pé na frente para poder solicitar um cartão ou não. E a próxima, vamos lá. E aí Tchau.